Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera é Piracicaripe. E o assunto do vídeo de hoje é um vídeo, na verdade eu acho que eu até já toquei nesse assunto em algum outro vídeo, mas como ele ficou no meio de um assunto que não era exatamente esse, eu resolvi fazer um vídeo exata, ou prioritariamente para este assunto. Que é o que? O porquê que o baú de David Jones estava onde estava. Para você que é novo no canal, peço você que se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe, e caso você queira saber como é feito, como foi feito esse chapéu, tem um vídeo no Outubro do David Jones, uma playlist aqui no canal que eu explico e me ensino a fazer esse chapéu, certo? Então caso queira assistir esse e mais outros vídeos sobre o David Jones, tem tudo lá na playlist, corre lá! E feita a propaganda no canal, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos, vamos para o vídeo! David Jones, ele é dito como um homem do mar, um grande marinheiro, até que entrou em conflito com aquilo que perturba todos os homens. O mar, ouro e prata? A separação do bem e do mal? Não, uma mulher, tão instável, cruel e indomável como o mar. Ela jamais deixou de amá-lo, e ele é ela, mas a dor que ela lhe causou era demais, mas não o suficiente para ele causar a sua morte. O que ele fez então? Pegou seu coração, trancou em um baú, um baú extremamente, um baú feito sob medida, podemos dizer assim. Provavelmente David Jones havia encomendado aquele baú com algum ferreiro, com alguém muito importante. Porque ao olhar para o baú, você percebe que ele tem todos os traços possíveis que você bate o olho e lembra do David Jones. Sejam os tentáculos, seja a cor, seja tudo. Você olha para o baú, você pensa automaticamente no David Jones. Mas nesse caso, ele pegou seu coração, trancou em um baú e escondeu o baú de todos. A chave está com ele todo o tempo. E aí, diversas vezes, alguns inscritos vieram perguntar, tá, mas por que ele escondeu o baú? Por que ele escondeu o coração dele? Por que ele fez isso? E eu ia lá e falava, não, é porque ele era apaixonado, e aí ele queria separar a dor do coração de perto dele, e por isso ele pegou o coração, trancou no baú e levou para muito longe, onde ele não sentiria o coração, onde ele não sentiria aquela dor. Então, de uma forma resumida, vamos ao que interessa. David Jones, ele não era burro. Ele foi um pouco inocente ao acreditar, de certa forma, por mais que ele acreditasse no amor verdadeiro, ele acreditasse que a Calypso ia estar esperando ele. Ele foi um pouco inocente ao confiar em alguém que ele conhecia há pouco tempo, há muito pouco tempo. Ele pegou e simplesmente falou, não, não, não te preocupa, eu faço o que tu tá me pedindo, e em troca eu fico um dia contigo, tá? Dez anos no mar, fico um dia contigo. Dez anos no mar, um dia contigo. Ô pessoa valiosa, né? Pra te ficar dez anos longe, pra compensar em um único dia, depende muito daquele único dia. Como o próprio Will fala em Piratos Caribe 3, no fim do filme. Então, David Jones simplesmente foi lá e fez tudo que a Calypso havia pedido. Ele levou as almas desse mundo para o mundo dos mortos. E isso é até, novamente, é dito por ele. Dez anos eu dediquei ao dever que me cumbiu. Dez anos eu cuidei daqueles que morreram no mar. E, enfim, podíamos ficar juntos outra vez, e você não estava lá. Por que não estava lá? Quando David Jones passou por isso, automaticamente ele pensou, provavelmente, em acabar com aquilo, acabar com aquela dor, acabar com o que ele sentia. Primeiro, foi pegar o seu coração e levar para longe. Ou melhor dizendo, separar o seu coração do corpo. Até pode haver um momento em que simplesmente o David Jones pensou, não, eu vou pegar esse baú, vou deixar aqui comigo, eu só quero que o coração não fique em mim. Pode ter acontecido? Pode. Mas, logo depois, ele acabou ensinando a corte pirata, ou até antes de ter removido o coração, de certa forma, próximo daquela época, ele acabou ensinando a corte pirata, os lords piratas, a união dos piratas, da primeira corte, no caso, a como subjugar Calypso. Ele ensinou como transformar aquela deusa, que na verdade era uma forma espiritual, que às vezes virava uma forma carnal. Ele ensinou como fazer esse processo para, simplesmente, ela ia ficar presa em forma humana, em um corpo humano. E assim foi. Só que a deusa Calypso, que a partir desse momento começou a se identificar como Tia Dalma, talvez até para diminuir o foco nela, começou a atrair a atenção de diversos piratas, sendo um deles, o Jack, o Barbossa, entre outros vários piratas que aparecem em Piratas do Caribe, que não são tão indicados, mas que nós sabemos que para que ela estivesse vivendo ali, da forma como vivia por tantos anos, o sistema ali, a quantidade de pessoas que iam ali, era bem mais do que apenas um ou dois piratas na vida inteira. E com isso, provavelmente, o David Jones ficou com medo. Na saga de livros das aventuras de Jack Sparrow, é contado parte, é contado alguns pequenos traços da Tia Dalma, mas é dito que ela sempre vivia fazendo a troca, assim como aparece em Piratas do Caribe. Ela simplesmente recebe um macaco morto-vivo, para que ela pudesse falar ali para ele sobre o David Jones, ou sobre o que levava aquela chave, o desenho daquela chave. Só que isso não acontece só no filme, acontece nos livros também. Por exemplo, a Tia Dalma, ela acabou ajudando o Jack a encontrar a Ilha das Sereias, onde na Ilha das Sereias ele conseguiria um objeto, que com esse objeto ele conseguiria voltar e resgatar um artefato mágico, vamos dizer assim, até para não dar spoiler de futuros vídeos, mas são assuntos que eu vou abordar, certo? Ela acaba dizendo para ele e tal, e aí ele fala, tá, como é que eu vou pagar? Não, 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 não te preocupa, não te preocupa. Por enquanto, você não me paga nada, mas futuramente eu vou cobrar essa dívida. Ela simplesmente faz um favor esperando um favor. Quanto maior for o favor, maior vai ser o favor que tu vai ter de fazer para satisfazer aquele favor. E sabendo disso, provavelmente David Jones tinha medo de que a Tia Dalma mandasse alguém atrás dele. Tá, mas o David Jones tem todo aquele problema, tem toda aquela maldição, tudo aquilo. Por que ele ia sentir medo disso? Porque pensa comigo, ele não tinha tanto medo da batalha frente a frente, porque ele sabia que o coração dele estava longe. Com a situação do coração dele estar no mesmo navio, ficava muito mais perigoso. O que também pode ser demonstrado no fato que, em Piratas do Caribe 2, o David Jones mandava os seus capangas fazer o que eles deveriam fazer, fazer os ataques, as coisas aos navios. Mas em Piratas do Caribe 3, quando seu coração estava no baú, ele andava pelo navio inteiro, correndo de um lado para o outro, tentando ficar próximo, tentando proteger o seu coração. E por isso ele acaba se envolvendo em mais batalhas em Piratas do Caribe 3. Então, ele provavelmente deve ter pensado, bem, com o meu coração aqui no navio, alguém pode simplesmente chegar aqui, roubar a chave, tentar cortar um dos meus tentáculos, pegar a chave, abrir e me matar ali mesmo. Mas, se o baú, se a chave estiver em um lugar, e o baú com o coração estiver em outro, a preocupação, o trajeto que essa pessoa vai ter de fazer, vai ser muito maior. E por isso, nesse meio tempo, nesse percurso que a pessoa vai fazer, de onde está a chave até onde está o baú, eu posso interceptar ela e posso acabar com tudo. Que foi o que aconteceu em Piratas do Caribe 2. Assim que o David Jones percebeu que a chave não estava mais segura, ele mandou que o navio fosse para a Isla Cruzes, que era onde estava o baú dele. Por quê? Porque ele ainda tinha a esperança de chegar lá, antes das pessoas que haviam roubado, melhor dizendo, antes do Turner, que havia roubado a chave, e dessa forma ele conseguiria interceptar o Turner, e não deixar com que o Turner abrisse o baú e esfaqueasse o coração. Foi por isso que o David Jones simplesmente se separou. A chave vai ficar comigo, porque eu vou conseguir. Eu tenho o poder para proteger a chave, a minha tripulação vai me ajudar a proteger a chave, porque ele sabe muito bem o que vai acontecer se eles não proteger. E o meu coração vai ficar longe daqui, em uma ilha escondida, como todas as ilhas, no caso, em uma ilha escondida, e caso a pessoa pegue um, ela vai ter de viajar até o outro. E até ela chegar lá, eu intercepto. E eu provavelmente devo ter repetido várias vezes, mas para resumir a história, por que o David Jones deixava o coração dele em um lugar, o baú enterrado em um lugar, e a chave em outro? Pelo mesmo motivo que você coloca a senha no seu celular. para dificultar o acesso àquilo, certo? Então, por quê? Porque dessa forma, ele conseguiria perseguir as pessoas que estavam tentando roubar o coração, o que dava uma chance a mais para ele, de se manter o todo poderoso que ele era. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Eu agradeço por você ter assistido, obrigado por estar cada vez mais crescendo o canal, vocês vêm e se inscreve, compartilho, dão joinha, fazem tudo o que eu peço. Muito obrigado. Certo? Já pedi para inscrever? Já? Então, até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, sobre o David Jones, ou sobre alguma interação que o David Jones possa ter tido, seja na vida dele, ou seja fora da vida dele, mas que de certa forma influenciou na vida dele, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. Opa! E tchau! Tchau!